Vem comigo, Hora do Resca... Recado, hoje tá difícil pra mim, não tá não, mãe? Vamos voltar de novo aqui? É, estudar online é sempre muito bom, né? Essa parte você vai colocar aí no YouTube, viu, Marcelo? Hora do recado do... Recado do telespectador. Boa tarde, Nico! Olha o campeão aí, sou de Mendes Pimentel e sou fã do seu programa Ele é nota mil! Me chamo Carlos Alcino E este na foto é o meu neto... Como é que pronuncia? É David, né? É o David escrito diferente, né, pai? David Oliveira! A ele aí, campeão! Tamo junto, David! Próxima! Boa tarde, Nico! Sou Francisco Teoflatone, bairro Cidade Nova Só almoçando e te acompanhando Aí sim, Francisco! E eu tô falando na hora do rescado do telespectador Deve estar faltando é o almoço aqui, né? Energia quase nenhuma! Aí, viva a alegria! Alô, Nico! Aqui é o Washington de Teoflatone Não perca o programa seu! Tamo junto! Queria pedir a você pra mandar um abraço pra minha esposa, Ana Cristina Ana Cristina lá, ó! É o dia do sim, Lamoni! Acertidão pronta aqui! Aí sim, hein! Aí sim, hein! Próxima! Um beijo pra Ana Cristina e pra você, Washington! Oi, Nico! Boa tarde! Eu não perco um programa seu! Não pode perder, não! É o melhor jornal da hora do almoço! Chego da escola e já ligo a TV pra assistir o seu jornal! Seu programa é nota mil! Sou o Vitor de Teoflatone! Vitor Henrique! Eu também sou de Teoflatone, viu, Vitor? Sou nascido em Valadares, mas tem a cidadania honorífica! Sou cidadão honorário de Teoflatone! Tá achando o quê? Cadê, ô, Valver? Boa tarde, Nico! Manda um alô pro meu pai, o Wilson! Ele te assiste todos os dias! Grande abraço aqui de Nanuki, Minas Gerais! É a Bruna quem assina o avatar ali! Alô, seu Wilson! Tamo junto! Todos os dias lá em Nanuki! Alô, Josué! Me liga, Josué! Ô, ô, Wilson! Volta lá! É o outro Josué, né? O daqui não, misericórdia! Pô, não é o daqui não, não é o seu, não! O outro Josué, esse não é grafício, não! Preciso me ligar, não! Ô, Wilson! Dá um recado, você que tá aí na Nanuki! Dá um recado pro Josué aí! Fala pra ele! O Nico falou pra você ligar pra ele! Boa tarde, Nico! Tô aqui ligadinho! Dá um abraço pra todos de Virgolândia! Saudade dos meus pais! Eles são de lá! Virgolândia! Quem morava lá é o Guinho! É o Guinho que trabalhou com a gente aqui! Acho que hoje tá nos Estados Unidos da América! Boa tarde, Nico! Manda um abraço pro meu netinho, Arthur Bernardo! Estamos juntos aqui vendo você! Parabéns pelo trabalho! Um abraço pra você e equipe! Ronilda, beijo pro seu netinho! Falando, netinho, beijo pro Henrique! Diz que lá na escolinha, quando ele tá meio agitado, ele fala, ó, o vovô aqui, ó! É! Balança! Ó, Henrique! Fica agitado, não! Cê tá doido! Boa tarde, meu amigo Nico! Meu nome é Cláudio, moro no Conjunto C! Meu filho Johnny Carlos fez seis anos na quinta-feira! Eu quero desejar pra ele toda a felicidade do mundo! Parabéns, meu filho! E ele tá ensinando o filho pescar, não tá lá, Mone? Tá lá! Caiu na rede a peixe! Próxima! Nico, minha sobrinha fez aniversário terça passada, é? Por gentileza, mande um parabéns pra ela, por favor! Ela se chama Elaine e mora no Veracruz! Sou a loura do Santa Helena, obrigado! A loura do Santa Helena! Mandando um abraço pra Elaine, lá no Veracruz! É a filhada dela? Sobrinha, sobrinha! Aí sim! Oi, boa tarde, Nico Mendes, Felício! Sou eu! Tudo bem com você? Eu tô joia! Olha, estou passando aqui pra deixar minha homenagem a esse filho lindo que Deus me abençoou! Um menino muito feliz e grato a Deus por tudo! Feliz aniversário, meu filho! Deus o abençoe grandemente! Te amo! Obrigado, Nico! Você só nota 10 mil, ela falou! Ué, onde é que ele tava no mês de dia, outubro, mexendo com o negócio de festa outubrina? Hein? É, aqui tem... Outubro é o mês! Oi, Nico, tudo bem? Tudo joia! Meu nome é Wellington! Nós estamos aqui assistindo seu jornal, nós somos seus fãs! Abraço pra você e pra sua equipe! Manda um abraço pra minha mãe, Nilda, dona Nilda! Minha cachorra, Pandora! E minha amiga, Marimar! Nessa ordem, né? Primeira mãe dele, a Nilda, dona Nilda, na ordem de importância! Segundo vem a cachorra, Pandora! E lá de baixo vem a amiga, Marimar! Ai, Marimar! Não, mas queria ganhar da Pandora! Pandora é a Pandora, hein! Próxima! Boa tarde, Nico! Parabéns pelo trabalho lindo de vocês! Obrigado! Ela tá chamando a gente de lindo, não? Não é não, é? Boa tarde, Nico! Parabéns! Parabéns pelo trabalho, seu lindo! Não, falou isso não, Lamonê! Não! Boa tarde, Nico! Parabéns pelo trabalho lindo! O trabalho que é lindo de vocês! Nós da família Nogueira gostaríamos de parabenizar o meu pai, José Brás! Alô, seu José Brás! A família Nogueira te abraça! Onde é que tá o seu José Brás, hein? Fala o bairro e a cidade pra nós aí! Oi, boa tarde, Nico! Manda um abraço pra nós aqui, hein! Capelinha, Minas Gerais! Capelinha! Um beijo pra Capelinha da...